Olá, eu sou o Renato Cuenca, mestre em administração pela PUC do Rio de Janeiro, coaching executivo, executivo com quase 30 anos de experiência na área de gestão, em particular na área de relações com os consumidores, com uma vasta prática na gestão de projetos estratégicos. Estou presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente. Eu estou aqui para convidá-los para o workshop Inteligência Emocional na Gestão Prática de Pessoas. Ele vai acontecer em dois encontros. No primeiro encontro, nós vamos apresentar os conceitos básicos de inteligência emocional, relatos práticos, experiências práticas e, em particular, vamos apresentar como você pode desenvolver a sua competência da inteligência emocional. Já no segundo encontro, nós vamos apresentar dinâmicas específicas na construção prática daquele arcabouço consensual que foi aprendido, justamente para permitir que você possa levar para o seu ambiente corporativo respostas práticas aos seus dilemas. O público-alvo, ele se destina a você, gestor interessado, em conhecer uma ferramenta nova, em alavancar a sua experiência na ferramenta da inteligência emocional, a você interessado em ampliar a sua rede de relacionamentos, em trocar experiências, em trocar ideias com outras pessoas que possuam, por vezes, dilemas muito parecidos com os seus e, juntos, vocês possam encontrar respostas práticas para essas inquietações corporativas. Enfim, para você que esteja interessado em desenvolver a sua competência como líder e como gestor. Eu espero ver você lá. Legenda Adriana Zanotto